O que é isso? Mas se acima de novo a vida? Já aqui tem a bate, eu te digo, é isso que eu te deixo, porque não fazemos nada disso. Casão eu te deixo, eu te deixo de deixar de deixar de deixar de deixar, eu desco Dark. Eu te deixo de ver ontem bem, mas se te deixe de deixar de ficar em casa. E aí E aí E aí E aí E aí